Fala rapaziadinha do Dragon's Pitch! Kenel, maluco! Olha a manga, olha a manga! Fazeada, continuando aí, certo? Com a série de frente com os Monsters, tá ok? Se você não acompanhou ainda, tem aí de frente com o Urso, com o DPK Urso. Tem aí de frente com a Duda, com a Dara. Tem de frente também já com o El Toro. Tem de frente com a dona nossa rainha, a dona Leonora, correto? E também tem de frente aí com o Hanna e o Toro. Até soltamos eles aí no vídeo anterior, né? E deixamos os bichos dar uma andada, né? Sendo o que, rapaziada? Eu preciso limpar o quintal DPK aqui. Já tô falando com o amigo meu, né? Pra ele vir aqui, porque vai ter que vir com a Bobcat, caminhão, né rapaziada? E a gente precisa dar um talento aqui, né? Tá em falta desse talento pra tirar o que precisa tirar aqui, né? Pra aí sim ficar mais confiável, mais confortável, né? Pros dogs ficarem correndo, soltos, zoando, né rapaziada? Então a gente vai primeiro dar a limpada nesse terreno aqui. Pra quem não acompanhou aí, os últimos tempos foi bem correria. Mas muito mesmo. Fomos duas vezes aí a São Paulo, né rapaziada? Pra fazer aí a inseminação, né? Na dona Leonora. Tivemos um evento também em Itu, né? Três vezes a São Paulo, né? Cuidando de algumas linhadas, marcando os envios, né? O pessoal aí que chama no WhatsApp, às vezes sabe que demora um pouco mesmo pra responder. Também tem toda essa parte também aí do WhatsApp, do Face, do Insta, da página, né? Mas agora sim já estamos agendando a limpeza adequada, né? Aqui do DPK, né? Então vamos de frente agora para o próximo dog. Se é vídeo, é manga, é play maluco, é nóis, tiozão, ó. Fala rapaziadinha do Dragons. Quem temos aqui? Ela é uma princesa. Ela é a cadeirinha mais linda de papadinho. É, é mais linda de papadinho. Onde você vai? Tô falando com você. Ó, ô Masha. Massinha. E aí, rapaziada? Deixou eu falando sozinho. E agora? Tem que entrar lá, então. É, ô Rana. Ô Rana, muito louca, rapaziada. Então, ela tá muito pesada, velho. Fazendo um regiminho nela. Na verdade, é o seguinte. Na hora que eu limpar, né? O espaço que eu havia falado para vocês, eu vou deixar ela solta. Ela tá muito pesada, rapaziada. Muito grossa. Né? E a gente gosta de manter os cães aí. Mas é porque é do jeito dela, rapaziada. Não é que ela tá gorda. Vamos falar com a Masha aqui. Não é que a ô Rana tá gorda. Suproporcional. Um, muito gostinho, muito gostinho. Eu te amo também, rapaziada. Essa é a Masha, rapaziada. É a massinha de papai. E é coisa guica. Ixi, vai endoidar. Ó a capoeira. Ó a capoeira. Ih, meu Deus do céu. Olha a capoeira da Masha. Ai, Masha. Claro que... Meu Deus do céu. Né, Masha? Coisa linda do pai. Ela joga capoeira. Só capoeira, maluco. Só capoeira. A Masha, rapaziada. Ela é filha do Teodor Júnior, né? Com uma irmã da Dara, né? Com a Hira. Fica da primeira ninhada. E ela só fica me seguindo. Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se ela fica mais de boa. Peraí, eu filmo ela. Peraí. Se ela fica mais de boa. É que tá meio endoidei, né? Olha lá. Ó, pô. É que ela é muito boazinha, rapaziada. Não, não é que... É diferente, rapaziada. Cada dog é um dog, né? Mas a Masha passa uma serenidade no olhar. E ela é tão quietinha. Mas tão de boa. Tão quietinha. Que aí quando ela faz bagunça é legal de ver. Olha lá. Porque ela é a mais... De boa. É a mais tranquila. Olha aí, tá. Ela é muito quietinha, rapaziada. Mas muito de boa. Não que as dos outros não sejam, né? Mas a Masha, ela é diferente. Ela... A cor dela, por ser um pouco mais clara também. Mas ela passa mais esse arzinho de menina comportada, né? Esse menininho quietinha. E aí quando ela endoide é mó legal. Porque a gente não costuma ver. Ela sempre tá muito, muito, muito suave, né? Muito suave aqui. Deu pra focar legal, ó. Essa é a Masha. Nossa menininha Masha, né? Escutando o barulho lá. O que tá acontecendo, Masha? A Masha é uma cadela nova ainda. Não sei se ela fez dois anos. Acho que ela deve ter feito dois anos. Mas se não for um pouco menos ainda, né? Meu pai, idade de dog é só Jesus na causa. Não sei nem que eu almocei hoje. Olha que eu acabei de almoçar. Né, dona Masha? E a Masha, essa cadela aqui, rapaziada, espetacular. Né? A Masha diria que ela reúne... É... Um pouco de El Toro e um pouco de Ohana. Não sei se vocês conseguem perceber isso também. Né? É uma cadela já mais seca. Né? Sem muito excesso de ruga nem nada. Você vê que o desenho dela é mais clear, né? É mais limpo. Né? E eu acho muito bacana isso, rapaziada. Quando tem um desenho bem limpo mesmo, né? Mais clear assim, ó. É uma cadela, rapaziada, que de cabeça... Ela já passou a Leonor e a Dara. A cabeça da Masha é maior do que a da Leonor e a Dara. Né? Mas ela é uma cadela mais compacta, né? Mais com... É mais compacta, eu diria, né? Mas é uma atriz e tanto, né, papai? Mamãe do Aladar, né? Que que foi? Você que é carinho, que é carinho. Tá bom, tá bom. Vamos fazer carinho na Masha, rapaziada. Na Masha que é carinho. É carinho. Uma cadela um pouco mais curta. Um pouco mais compacta, né? E com esse desenho maravilhoso. Desenho de massa. Nenhum que oitinho goste é um assim. E a Masha e oitinho. Masha e oitinho. É o Masha e oitinho, pai. Isso, vai começar a capoeira. Só não. Vai ter Paranauê. Paranauê. Cadê? Cadê a capoeira? Tá calor? Vai dentro? Também vou, hein? Eu vou ficar aí junto com você. Pode deitar aí? Então, eu vou sentar aqui pra falar com você. Aê, rapaziada. Eu e a Masha. A Masha e o urso. Eu e a Masha. Deita aqui. Deita. Deita. E quase tem que tomar ela aqui. Nossa, rapaziada. Não dá pra dar mole, não. Senão fica aqui, ó. Em cima da gente. Ó, ó, ó. Ele tá lambendo a orelha. Ele não sabe o que faz. Vem pra onde vai. Caralho. É. E o que vai fazer no cara de doida? Dá licença. Dá licença. Deixa eu levantar. Não dá. Deixa eu levantar. Doidou a capoeira. Vem, capoeira. Tanta capoeira. Oh, oh. Vem. Vem, Masha. Vem, Masha. Quer dar rolê também? Vamos soltar a Masha aqui. Vem, Masha. Vem, vem. Vem. Vem, solta, bicho louco. Ia, rapaziada. Velocidade. Olha, 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 olha. Ó, ó, ó. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Socorro. Não. Tropela eu não. Ai. Não tropela o papai não. Ô. Rapaziada, tanto cachorro. Tira que eu vou gritar o nome. Olha lá. Masha e Niclaus. Ô, Chupa Cabra. Sai daqui, Chupa Cabra. Não, Masha. Masha, vem cá. Ah, Masha, vai lá pra piscina, pelo amor de Deus. Ah, Masha. Aqui. Não é pra ir lá, não. Ia, rapaziada. Rapaziada, você percebeu que dentro do canil, né? A gente tem uma visão do dog, né? Niclaus, vazou? Azou. E fora do canil é outro dog. Masha. Masha. Fora do canil é outro dog, né, rapaziada? Hã? Dá pra ver... Dá pra ver dois... É, dois dog em um. Masha, vem. Vem. Aqui, ó. Vem. Vamos jogar capoeira, jogar capoeira, jogar capoeira. Cadê a capoeira? Oh, oh. Vamos jogar capoeira. Capoeira. Cadê vai jogar, jogar capoeira? Eu vou jogar, jogar, jogar capoeira. Eu vou jogar, jogar, jogar capoeira. E eu vou jogar, jogar capoeira. Coisa linda de papai, neném. É, musculosa eu sou, pai. É, eu sou linda. Eu sou muito bonita. Uh... Uh... Oh, 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 rapa, rapaziada. Oh, rapa. Oh, rapa. Oh, rapa. Oh, rapa. É, pilha? Deu corda? Deu cordinha no rabo? Isso é muito doidinha É muito doidinha É muito doidinha Linda né rapaziada Todas são bonitas né A magia passa esse Não sei se vocês conseguem Sentir também ou perceber A coloração um pouco mais clara Ela passa esse ar mais de Pimpona Desenho lindo dessa cadela rapaziada Cadela muito bonita Muito bonita Assim como todas as outras né O Hanna, Leonora, Dara Duda Eu gosto muito de você neném É Dois ali Então rapaziada Eu sou uma macha maluca Eu sou uma macha doida Doidinha Olha o calor Ótimo O calor papai Deixa eu ficar de boa aqui Aqui dentro é fresquinho demais rapaziada Ó Aqui ó Manta térmica né Bem fresquinho mesmo Né macha Até gostei Dá vontade da gente Deitar aqui nesse chão Né macha Eu vou deitar junto com você aí Eu vou deitar aí com você Manito Hein maninha Coisa linda Tchau rapaziada Vamos ficando por aqui É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri